2h56, a gente sempre fala de barbeiragem no carro, motorista de trânsito, é barbeiragem num cargueiro de grandes proporções, né Caio Rocha? Pois é, Denise Campos de Toledo, você dirige bem, você... Dirige não, desculpe, você estaciona bem, você é boa de manobra no carro? Ah, eu sou, eu tenho meio preguiça, mas... Eu sou péssimo. Eu sou péssimo, mas agora você imagina uma barbeiragem no trânsito, já pode causar sérias consequências. Agora imagina num navio cargueiro, Denise. O que aconteceu? Barbeiragem feia, né? Exatamente, a gente já tratou desse assunto no Jornal da Manhã dessa segunda-feira, porque foi ontem à noite na Praia de Santos, no litoral sul de São Paulo, que um navio cargueiro, olha só que proporções, 333 metros de comprimento... É, quem está nos acompanhando por imagem pode conferir o momento, não é, Délia? Essa imagem já está no ar. É exatamente do momento, repare no canto esquerdo da tela, já passou, já passou o momento que ele dá uma chacoalhada na primeira balsa. Foram atingidas outras duas, portanto três no total. Imagens feitas com o celular, porque o pessoal que estava ali pela balsa, pelo ponto de saída de Santos, na travessia para o Guarujá, já estava percebendo que esse navio estava errado. Existe o canal de entrada no Porto de Santos, que é uma rota comum, entra e sai navio a toda hora, como praticamente acontece no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Então o pessoal de lá já estranhou, falou, esse navio não está indo muito bem. O sujeito que estava dirigindo, pilotando esse navio, ele perdeu aí o prumo, o navio rebocador, que é encarregado justamente de acompanhar das direções para os navios de fora entrarem na Praia de Santos, também não cumpriu lá muito bem o seu dever e acabou acontecendo essa colisão. do navio cargueiro, estava falando 333 metros de comprimento por 48 de largura, acabou atingindo três balsas. A Dersa, que faz o monitoramento da travessia, acabou de informar que são oito balsas no total responsáveis por essa travessia. Como três foram atingidas, elas terão que ser tiradas de circulação para os reparos. Nada muito grave, mas algumas peças vão ter que ser trocadas, base de ferro também amassada e tudo mais. Mas, portanto, o tempo de espera agora entre Guarujá e Santos e vice-versa vai aumentar. Para quem faz muito essa travessia sabe muito bem do que eu vou falar, a espera às vezes é longa e agora pode aumentar um pouquinho mais. Não há previsão para que as três retornem aos trabalhos. É, tomara que seja até o próximo feriado, tem um mês aí pela frente.